Que fluir poderoso dos céus está descendo sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Estamos vivendo um tempo de renovo abundante. O miraculoso de Deus está sobre nós. Estamos sendo levantados para um tempo de vitórias, de avanço e de conquistas em Cristo Jesus. E hoje há um tema muito poderoso, desfazer os planos do inimigo contra o avanço. Nós estamos no sétimo dia do nosso jejum dos 21 dias. E hoje, na nossa leitura devocional, eu encontrei um texto tão precioso. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos do 12 até o versículo 27, onde nos mostra um momento muito precioso, muito importante da história ministerial do apóstolo Paulo. E nós estamos olhando para o ministério do apóstolo Paulo dentro desse jejum. E aqui havia um plano para paralisar Paulo. Eles queriam matar Paulo. O plano do inimigo era destruir Paulo, era matar Paulo. Eles arquitetaram 40 homens furiosos daquela comunidade. Estavam aguardando que trouxesse Paulo. Quando os soldados estivessem trazendo Paulo, eles iriam atacá-lo e matá-lo imediatamente, sem que ninguém soubesse daquilo que estava acontecendo. Mas há algo fantástico aqui. Há algo poderoso. O Deus do livramento, da provisão, estava em ação. O sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, ouve o plano deles. Leva isso ao comandante. Procura Paulo. Paulo envia ele ao comandante. E, então, o que faz? Há um livramento acontecendo aqui. Porque o comandante reúne as suas tropas, reúne um poder militar fortíssimo. E, então, pegam Paulo e enviam Paulo para outro lugar. Enviam Paulo ao governador. E, então, Paulo é livrado daquela armadilha arquitetada para destruí-lo. Porque os planos do inimigo são desfeitos pela vontade de Deus. A obra do Senhor é desfazer essas armadilhas, esses ataques. Deus está desfazendo todos os planos malignos contra a sua vida, contra o seu avanço ministerial, contra o avanço da obra do Senhor Jesus. Amém? Eu espero que você leia esse texto com muita atenção. E perceba isso. Deus sempre vai agir em favor de desfazer as obras do inimigo. Eu quero agora declarar com muita fé, com muita ousadia, profeticamente, a nossa declaração de fé sobre a sua vida. E você acompanha aí comigo. Amém? Vamos em fé, vamos em esperança, em convicção. Porque Deus está operando entre nós, queridos. Em Cristo Jesus, nesta hora, profeticamente, eu tomo esta declaração de fé sobre a vida deste meu amigo, desta minha amiga, deste meu irmão, desta minha irmã, que está conosco neste propósito de 21 dias de jejum e de orações. Nenhuma arma forjada do inimigo prosperará contra a sua vida. Se há algum plano destruidor contra a sua história, contra a sua família, o Senhor, ele irá agora revelar, trazer ao conhecimento. Nenhum mal vai te tocar, pois o Senhor é aquele que te protege, o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Jesus Cristo é a sua proteção e, sob a sua palavra profética, nesta hora, eu declaro caminhos de livramento sobre a sua vida. Em nome de Jesus, viva o abundante de Deus. Em nome de Jesus, viva os livramentos do Senhor, porque os planos do inimigo foram desfeitos e a vitória é sua em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida e vamos juntos avançando nos nossos 21 dias de orações e de jejum. Deus abençoe a sua vida e vamos juntos.